Vai me dizer a verdade? Não, provavelmente não. Prefiro ouvir suas teorias. Eu considerei... aranhas radioativas e kriptonita. Isso é coisa de super-herói, não é? E se eu não for o herói? E se por acaso eu for o vilão? Sabe quem eu sou? Eu sou a vingança. Não é. Eu vejo o que está tentando fazer. Mas eu estou vendo que é só para afastar as pessoas de você. É uma máscara. Você é incrivelmente forte e rápido. Sua pele é pálida e muito gelada. Seus olhos mudam de cor. Você não come nem bebe. Você não sai no sol. Dois anos na noite me transformaram num animal noturno. Eu sei o que você é. 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 Vampiro. Vampiro.